Luz do Sol Luz do Sol Sorriso solto viu somar Ressainha toda a vida Que habita em você, minha querida Todo o amor, todo o calor Da sua presença resgatar a paz Luz do Sol Filha do Mar Sorriso solto viu somar Sorriso solto viu somar Sorriso solto viu somar Sorriso solto viu somar